Salve, salve galerinha aí do meu canal Como eu costumo postar vídeo pra vocês aí Só do meu serviço Do dia a dia meu Eu resolvi postar um vídeo diferente aí De um vlogzinho na praia Com a minha família e comemorando também Os dois aninhos do meu filho Aí se inscreve aí no canal Deixa o like, compartilha Comenta lá Beleza? É nóis! Show! Vai papai! É nóis! Show! É nóis! Show! É nóis! Show! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL